Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Tudo beleza, né? Comigo tá tudo bem. Estou aqui ao lado de uma personalidade futebolística do município de Kijing, o senhor Maneco, conhecido como Maneco, Manel do Cipriano. Mas antes de eu fazer a primeira pergunta para ele, eu quero aqui falar de uma coisa que eu lembro de muitos anos atrás, quando o campo, o estádio de Kijing, não era bem estádio assim, cercado, era um campo de bola, ali na saída para o sítio, próximo ali à lagoa, aí eu lembro de um jogo, se eu não me engano era Kijing e a seleção de Camandaroba. Então, nesse dia, eu nunca tinha ouvido falar no Maneco, nem sabia se ele existia, mas naquele dia a cidade começou a ter um furdunço, fuxico ali, fuxico acolá, era tipo fuxico. Rapaz, estão sabendo aí que hoje, nesse jogo, na seleção de Kijing vai ter um jogador profissional e a cidade ficou aquele negócio aí nos bares, andava nos bares, que falava desse jogo e desse jogador que ia estrear na seleção de Kijing. Aí, andei em outro bar, ali perto do seu Marinho Pilato, e disse, rapaz, disse que é um tal de Maneco, disse que é filho do Cipriano. E o Maneco era exatamente esse aqui, que é um jogo inesquecível que aconteceu naquele campo, naquele campo ali na saída, que era o Campo Velho, a gente chama Campo Velho, que era a cercadeia veloz. E aconteceu esse jogo, até hoje nunca esqueci, está na minha memória até hoje, porque foi um grande jogo que eu vi ali, e todos os jogos que aconteciam ali naquele campo eram demais, eram emocionantes mesmo, e nesse dia foi mais ainda. Então, o Maneco, os lançamentos que o Maneco dava para dentro da área, o toque de bola que ele dava para os seus companheiros, eram perfeitos. Então, eu não vi nenhum erro do Maneco naquele jogo, né? E aí, Maneco, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, foi um prazer, né? E obrigado por você reconhecer o trabalho da gente. Agora eu quero fazer uma pergunta, Maneco, para você antes, logo de primeira. Você nasceu aqui em Kijing mesmo? Nasci em Kijing. Aí, muita gente pensava que você tinha nascido aí na região do Monte Santo, em Kijing da Cunha, né? Nasci aqui em 68, parece, eu fui para São Paulo. Foi para São Paulo, né? Mas quando você foi para São Paulo, já tinha quantos anos? Tinha 10 anos, né? 10 anos. Aí, o contato com a bola, foi aqui em Kijing mesmo? Foi engraçado, eu ia muito assistir o jogo ali no Campo Velho. Daí, eu vi muitos episódios maravilhosos, né? Muitos jogadores bons, mas eu não era muito chegado a futebol, não. Aí, eu via lá Baratinha, Renilson e uma rapaz. Quer dizer que você, menino, já assistiu Baratinha? Assisti Baratinha jogando. Eu não sei se você lembra, vocês sabem, o Baratinha, o pai de Baratinha tinha uma casa do lado do campo. Era o seu caboclo. Seu caboclo. Ele era filho do prefeito, naquele tempo o Feijão não era o prefeito daqui. Era o prefeito de Kijinho, né? E sabe quando o cara está... O cara é jovem... E aí foram jogar a bola lá. E aí, numa jogada lá, o Baratinha jogou nas pernas do Renilson. E o pessoal deu aquela risada. Aí o Renilson largou a bola e correu atrás do Baratinha para bater o Baratinha. E o Baratinha foi se escondido debaixo da cama, mais ou menos, lá no pai dele morava. Eu nunca esqueci daquilo. O Renilson jogava em que posição? Lateral esquerdo. Lateral. É, o Renilson era... Eu ia depois, o Renilson foi morar comigo em São Paulo, né? E sempre eu falava isso para o Renilson, né? E naquele tempo que eu achava engraçado também, quando a bola caía fora do campo, tinha um velado atrás do grupo. Um velado, cheio de cinzal também, né? Cheio de cinzal. E aí o pessoal ia correndo, pulava o velado, pegava a bola. Inclusive, o... parece que é Flores o nome dele, ele mora em Salvador. E aí eu nunca esqueci daquilo, pô. E eu fui para São Paulo. E o engraçado é que eu chegando em São Paulo, nunca gostava de bola. Eu morava no Ferrazópolis, e aí perto do Pão de Socorro, lá era descido. E aí eu ia brincar de carrinho de irmão. Rolemã, aquele que era Rolemã? Rolemã, sim. E era legal, aí comecei a fazer aquela mensagem, quando você chegar lá, você vira Banhaninho, né? Ô Banhaninho, Banhaninho, vem Banhaninho, vai e tal. E aí um dia me convidaram para jogar um jogo lá. É que faltou menino e tal. Ferrazópolis contra Nova Petrópolis. E aí me chamaram, pô. Eu já tinha feito uma amizade estudando já lá no colégio, era em frente da minha casa, mais ou menos. E eu fui jogar, pé descalço, pá, aquele negócio todo. Jogamos, mas não terminou, rapaz, o Banhaninho é bom. E dali para você seguir a minha vida, na vida esportiva. Mas o contato de bola aqui, aqui em Quijinho... Aqui eu não tive contato assim para falar, eu joguei bola aqui no Quijinho. Eu brincava assim. Onde é que você brincava aqui no Quijinho? Ali não tinha o abrigo. Não tinha o abrigo. Ali era dia de segunda-feira, era montado um negócio lá, o tipo de um matador matava o povo e tal. Ali vendia os animais ali mesmo, né? Tinha um açouguezinho coberto de palha, de lona, né? Aí a gente ficava engraxando ali onde é o açougue, engraxando os sapatos. Não tinha calçamento, não tinha nada ali, né? Depois a gente ia bater bola com aquelas bolas de bexiga de porco. Olha, não é nem aquela bola original. Não, não. Eu nem lembro, não, rapaz. Que nada naquele dia que era, pegava a meia, fazia uma bola de meia. A bola de meia. A bola de meia. Eu me lembro que eu morava naquela casa ali, eu jantei aquela loja. E tinha um corredor grande. E eu ficava jogando bola no corredor. Eu, o Zé Belo, aquela turma que nós somos de uma mesma idade. Ficava jogando bola dentro de casa no corredor. O corredor era grande, ficava chutando. O Zé Belo que era um bom chutador. É, o Zé Belo era bom, pô. É, o Zé Belo. E aí, depois desse movimento lá, nós fundamos lá. Aí o Baianinho vai e o Palha de São Bernardo, nós fundamos o Dendo de Leite. Isso aí foi nos anos 70. Eu ia fazer 15 anos, eu tinha 14 anos ainda. E dali eu fui, com 16 anos, já estava na seleção de São Bernardo. Seleção de São Bernardo. É. E aí foi crescendo no futebol. E aí veio a oportunidade. Aí eu conheci o José Roça. Que é o professor José Roça. Que é o livro na mão e bola nos pés. Aí eu comecei a trabalhar na empresa. Porque o pai era chefe, na Transbus. Eu era caixa, trabalhava de caixa. Recolhia o dinheiro dos cobradores. Eu trabalhava. E aí, mas eu saía meio dia do Alvaro e ia treinar. Na Volkswagen. Que era... Que hoje não existe mais. Hoje lá, entendeu? E daí foi rodando. Nós ainda estávamos formando um time para a gente disputar o Campeonato de Leite. Que naquele tempo ia passar na TV Gazeta. Entendeu? E aí o seu cargo, que era o presidente, fez o uniforme e tudo bonito. Para você entender, é que você não conhece. Aí nós disputamos o Campeonato de São Bernardo. Nós saímos de São Bernardo para rugirramos a pé. Para jogar bola. E você... Eu vou colocar assim. Como daqui na Laguinha das Pedras. Olha. Bem pertinho, né? É. Nós ia jogar bola com aquela maior alegria, a maior do mundo, né, cara? Jogar bola naquela época. O pessoal jogava bola por prazer mesmo. E aí depois foi quando eu terminei a escola. Fui para o colégio. No colégio da sexta série, sétima série. E aí começou o quê? Jogos estudantivos. Aí é onde a gente se entrosa. Entendeu? Jogos estudantivos. Aí eu fui para a seleção de São Bernardo. Logo, tem uma empresa chamada Savime. Está lá até hoje em São Bernardo. É perto da prefeitura de São Bernardo. Moisés de Chique Chique. Moisés era o gerente geral. E a empresa tinha um time de futebol. Jogava profissional, jogava tudo. E por intermédio disso aí, eu não sei como é que foi. Parece que eu joguei contra ele, não sei como é que foi. E ele me convidou para jogar no time. E aí tinha profissional e tal. E aí ele me levou para o Saad. Aí um dele me leva para o Saad. Eu com 17 anos de idade. Entendeu? Foi para juvenil. Para juvenil. Quando eu chego no Saad, eu me destaco. Logo, logo já fui treinar com o profissional. E o Saad existe ainda? Não, o Saad acabou. Hoje o lugar do Saad em São Bernardo, em São Caetano, é o São Caetano. São Caetano que é o primeiro hoje, né? E aí você jogou nesse Saad. Quais foram outras equipes profissionais? Joguei no Paulistão de Jundiaí. Joguei no Paulistão de Jundiaí. Jabaquara de Santos, né? Aí Catanduva. Catanduvense. Aí rodei aí um monte de... Naquele tempo, não era igual hoje. Hoje tem uns empresários. Naquele tempo é o seguinte. Quando eu me personalizei, cara. Aí que aconteceu o quê? Você começava... Queria fazer um contrato de um ano. Você não fazia quantos de cinco anos? Você tem que jogar bem para renovar o contrato. Isso. Entendendo? E assim, o que acontecia? Na briga de Luiz Antônio, era a Federação Paulist de Futebol. Então, o que é que acontecia? Quando terminava o contrato, você estava desempregado. Normalmente, dia de segunda-feira, você ia para onde? Lá para a Federação. Por quê? Porque envia muito aqueles direitores dos times dos interiores. Então, a gente tinha uma faculdade. A gente ia lá, a bolerade ia lá, mas tinha as menininhas, as gatinhas. Os caras iam lá ficar pacaando as meninas. E tinha os barzinhos do lado. E eles ficavam ali. Quando terminava a reunião dos caras lá, terminava ali para cinco horas da tarde, seis horas, os caras iam por bar ali. Aí você ficava por ali. Você viu o cara falando, rapaz. Aí, rapaz, estou precisando de um volante. Outro, estou precisando de não sei de quê. Você está por ali ouvindo as conversas. Aí, não, rapaz. Não, esse meu rapaz aqui. Aí você ia. Eu fui para São Paulo de Avaré. Pô, o cara, não, tudo bem. O cara, pô, fui para lá. Cheguei lá, você vai... O treino é de tarde. Eu cheguei lá na cidade. Lá onde é que é a sede? Você vai comer um pão com mortandela, com a tuba ainda naquele tempo. E você vai para o treino. Treinou, foi bem e pronto. Aí você está beleza. Então, era assim, o futebol profissional. Hoje, e você era reconhecido como... O cara jogava futebol como malano. O cara não quer trabalhar, não quer fazer nada. Entendeu? Muitos pais, às vezes, não queriam que o filho fosse... Rapaz, tem um episódio que eu, quando eu fui para o Ceará, foi muito engraçado. Eu fui para o Icasa e eu estava no Icasa lá e tal. Você jogou no time do Icasa. É, no Icasa. Icasa até hoje existe, né? Existe quase, o Guarani. O Guarani. Na época, era comandado pelos militares, né? Pessoal. E aí, rapaz, foi engraçado. Eu até arrumou uma namoradinha lá e tal, aquele negócio todo. E aí foi engraçado. Aí eu fiquei no hotel. Eu morava no hotel São Pedro. E aí, conheci a menina. E ela perguntou assim para mim. Ah, o que é que eu queria ganhar de presente? Aí eu falei, rapaz, eu quero um tamanco. Olha, naquele tempo. O tamanco era... Era moda, né? Não, rapaz, no Nordeste, eu quero usar um tamanco no Nordeste. É um negócio meio complicado, pô. Ah, não era moda naquele tempo? Não, era moda assim, pá. Era um malucão. Naquele tempo, tinha o menino que esqueceu o nome meu, Orlando Tamanco, que era jogador do Santos. E aí eu pegava a onda dos caras, pô. Era molecão. E aí ela me levou o Tamanco, pô. E aí... Aqui teve mais porque o pessoal era homens e mulheres usavam o Tamanco. É, quando eu vim para aqui, eu vim de Tamanco, né? E aí, rapaz... Aí, quando o pai dela soube desse episódio, o cara veio falar comigo, ó, não encosta mais na minha filha, não quero ver mais você perto do que eu sei. Não, porque eu era jogador de bola, pô. Hoje não, hoje é diferente. Hoje o cara tem uma filha, o moleque que está na divisão de base do Santos do Curito, o cara é doido porque ele namorou com a filha dele, pô. Então, mudou totalmente o futebol. Agora, nessa saída sua lá para o Icasa... Aí tem aquela história que você foi para o Fortaleza... Rapaz, essa casa é engraçada, rapaz, que é o seguinte, eu estava no Saad, que naquele tempo tinha o negócio do passe-preso. Não é igual hoje. Naquele tempo é o seguinte, você queria me contratar, certo? Aí você chegava, alô, X, o clube não queria, pronto. Hoje não, hoje é diferente. O seu passe vale quanto? Cem milhões? Um milhão? Você chega a pagar um milhão e eu estou livre. Naquele tempo, não. E aí, rapaz, eu jogando em São Bernardo. Eu estava sem cru, estou aí em São Bernardo, jogando Ferrazó, pela gente brincando. Apareceu um rapaz chamado Esquerdinha, que é lá do Ceará. Quando o cara me viu jogar, cara, o cara ficou, pô, a jogar pra caramba. Quem é esse moleque aí? Rapaz, o moleque é do Saad aí, mas está desempregado, e tal, que negócio todo. E aí o cara me deu uma carta, fez uma carta pra mim ir lá por casa. Ele tinha sido meio esquerdo, duas casas e tal. E aí eu fui, eu arrumei um dinheiro com o preço passado e me piquei. E no caminho, eu estou sentado do lado de uma senhora, ela fala assim pra mim, ô garoto, você não comeu nada. Mas como é que eu ia comer sem dinheiro? O que é que eu fiz? Eu comprei uma carteira de cigarro, coloquei no bolso, e quando eu chegava a nascer, eu fumava um cigarro e tomava um cafezinho. Sabe que corta a fome? O cigarro é uma porra. E ela percebeu, pô. Aí já no outro dia, na parada, ela me pagou o almoço. Entendeu? E aí quando eu cheguei lá, eu me apresentei lá, inclusive o dono do time, era o dono do restaurante da cidade mesmo, o melhor, entendeu? Eu apresentei a carta ali, porra, rapaz, o restaurante tão cheio, rapaz, cheirão de comida gostosa. Você com fome, cara, é brincadeira? Aí o cara, já almoçou, já sei o que e tal. Beleza ali, pô. Deitar no treino. Cheguei no treino, arrebentei com o treino, terminou o treino, já almocei no restaurante do cara. O cara já me levou para essa pensão São Pedro. E aí eu fiquei por lá, parece que seis meses lá, entendeu? Mas é aquilo que eu lhe falo. É que eu, na verdade, eu nunca fui um atleta. Eu fui um jogador de bola. Jogador de bola. Eu nunca pensei, é que você também, você não vem assim, fazer uma carreira mesmo no futebol. O futebol parecia mais lazer do que uma profissão, entendeu? Na verdade. Até porque naquela época eu não tinha obrigação de levar, de comprar, de levar nada para casa. Eu sempre tive, graças a Deus, né? Então o futebol era mais um divertimento. O velho tinha condições. É, um divertimento, a coisa que eu mais gostava era jogar futebol. Aí eu comecei a gostar de futebol, comecei a gostar. E era agradável. Você chegou a jogar no Fortaleza, como o pessoal falou. Fui para o Fortaleza, até aí, olha só. Fui para o Fortaleza, cheguei lá, passei no contrato, fiquei dois meses e pouco lá no Fortaleza, assino aqui, assino aqui lá. O Saad me manda me chamar de volta, o cacau, né? Isso. E aí eu volto para o Saad. Aí quando eu venho, eu venho para o Saad. Chegou a jogar alguma partida no Fortaleza? Ah, fez amistoso no Fortaleza, fez amistoso, né? Fez amistoso. Que time jogou, como você jogou? Eu joguei contra o América do Rio Grande do Norte, lá no Romerão, no Castelão. Joguei, no Icasa, primeiro eu também joguei contra o Paysandu, lá no Romerão, quando eu estava aqui no Icasa, e lá eu joguei. Até quando eu venho comendo com a Paysandu, quando eu passo o jogo lá do Ceará, né? Eu falei, pô, já que um dia eu joguei aí, né? Esse lugar, né? Mas eu não tinha noção, eu não tinha noção do que era aquilo. Olha, vou te contar um negócio. Eu estou no Jabaquara de Santos, encostando assim, eu estou no Jabaquara. Olha, eu venho comer as coisas. Por isso que eu digo, quando você chega na certa idade, aí você começa a falar assim, Pô, quem eu era? Você olha para trás, pô, quem eu era? Porque você é jovem, você às vezes nem sabe quem você era. As condições que você tem, a qualidade. Hoje eu vejo, hoje eu vejo a Vila Belmiro, os caras fazem excursão para conhecer a Vila Belmiro. O museu, o ex-pensado, assim. Imagina que eu joguei, quantas vezes eu joguei na Vila Belmiro? Não sei, mas 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes? Porque o Jabaquara mandava jogar na Vila Belmiro. Entendeu? E teve uma vez que me marcou muito. Foi um jogo, não lembro que ano que foi. Cláudio Dodon vem do Pan-Americano, foi campeão. E teve um jogo, fizemos um jogo lá. Santo André e Jabaquara, na preliminar. Na principal, Santos e Ponte Preta. Ponte Preta é um time do caramba. De cá, Poloz, porra, um porra. E o Santos com Cláudio Aldo, a porra toda. E nesse jogo, eu arrebentei com o jogo, cara. Arrebentei, arrebentei mesmo. Só não fiz chover, cara. Aí o que aconteceu? Eu estou descendo a Vila Belmiro, mais ou menos assim. Eu estou descendo o vestido do lado de cá. Aí estou descendo ali, vem subindo o time do Santos. Aí Cláudio Aldo falava para mim. Pô, joga demais você. Você pode me substituir aqui no Santos. Mas aquilo entrou aqui, saiu aqui. Aquilo para mim foi normal. Normal. E eu não sabendo, você vê que era tão assim, que para você estar no Jabáquarepo Santos é você atravessar a rua. Isso. Entendeu? É. Era tanto que Salim, está aí a foto aqui. O Salim, que era o meu treinador, sempre ele gostava de mim pra caramba. Eu morava em São Bernardo e treinava lá em Santos. Mas quando eu falei, tinha jogo. Na sexta-feira, na quinta, eu ficava na casa dele. Ele tinha um menino antes, me lembro do garoto. Eu tinha 6, 7 anos, eu dormia no quarto com o garoto. Ele me colocava lá, porque ele não queria que eu viesse para São Bernardo. Para eu ficar lá, para não ter problema e tal. Porque ele sabia que senão eu podia se desgastar, né? Então eu ficava lá. E sempre ele me orientava, o negão. Ele foi lá para o Tereo Esquerdo, do Internacional. E ele disse, rapaz, cabeça. Até que um dia foi engraçado, um deles chega em São Bernardo e eu estou na minha casa, deitado assim, num quarto que sai para a garagem. Com as pernas para cima, lendo jornal. O jornal eu lia 2, 3 jornal por dia. Eu lendo jornal e aí ele veio fazer um... em São Bernardo, um problema da justiça. E ele foi na minha casa. Aí ele falou, ah, eu já sei por isso que você joga bem. Você é folgado, despreocupado, não sei o que. Então eu... Cabecinha fresca. É, eu sempre fui esse cara. Eu nunca me... Então eu não sei, cara. Eu não sei se eu... Se eu joguei a oportunidade fora. Mas eu acho que eu... Quando fui analisar tudo, acho que para mim foi lucro. Porque eu aprendi muita coisa, cara. Agora quando você deu essas voltas todas para esses times aí, aí veio a volta para a Kijinque, né? É. Como você se sentiu? Se encontrar com o Baratinha, que você se inspirou nele também. Foi engraçado. Jogar naquele time que tinha o Lola, Baratinha, tinha o Osso, né? Aquele dia? Não, que aí... Ele estava naquele dia? Não, naquele tempo... Não, naquele tempo eu só tinha assim... A noção do Baratinha, do... 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 Baratinha do menino... Flores, né? Flores, né? É. Ele lembra disso aí? Dele. Delia. O Delia que jogava, né? Delia. O Renilson dele. É que eu não tinha noção, mais ou menos. Acho que eu jogava também o... O Dasco. O finado Dasco. É. O pai do Leotério também para se jogar, né? Era o Negolino. O Negolino, é. O irmão dele, como é o nome dele? Eu não lembro o nome dele. Então, o irmão dele que é o Coisa lá. Que é casado com a Proca, que foi minha primeira professora. Que Dona Chiquinha foi quem criou ela, né? Esse mesmo. É, pô. Então, eles eram os jogadores da época. É, eles eram os jogadores. Eu era moleque, eu não tinha nem noção. Tanto que quando eu saí daqui... O Alfredo jogava naquela época também? Eu jogava, mas não tinha aquela... Porque eu era moleque, pô. Não lembrava direito. Eu não tinha noção, pô. Sei tanto que eu vim para aqui a primeira vez. Eu tinha uma imaginação de um Kijim que não deixei que era outro Kijim. Já era outro, né? Entendeu? Era outro, pô. Eu não tinha nem noção, pô. Que eu via Kijim. Eu me lembro quando eu fui para Juazeiro. Eu fui lá para Juazeiro, por casa. Aí, pô, eu ia muito em Vazalegre. Em Vazalegre tinha umas casas, igual o Kijim tem antigamente. Sabe aquelas casas anotonas? Sei. E aí, quando eu estava lá, sempre tinha aquela... Eu me lembrava de Kijim, pô. Aquelas casas de cidade pequena, né? Aqueles negócios todos, pô. Então, aquele jogo, acho que foi acontecer em 81, se eu não me engano. Eu acho que foi. Foi que eu vim pela aqui, pô. Eu vim pela aqui. Eu vim pardar um amigo meu. Só sei que, como eu falei para você no início, a cidade parou na questão de um jogador profissional que ia jogar. E aí, todo mundo ficava naquela expectativa de quem seria. E aí, o campo lotou mesmo de gente. Foi muita gente ali no campo. Aí, para você ver o que eu estou lhe falando. Você está falando isso hoje, né? Eu nem notei isso. E a cidade parou. Não, para mim foi uma coisa normal. Naquele dia, era o comentário na cidade do jogador profissional. Eu lembro, quando eu estava em casa lá, na roça. E o pai falou, até o médico, Zé Tomás, não sei. Foi naquela variante 2 me buscar lá, pô. Você estava na roça nesse dia. É, nesse dia. Eu acho que foi o João Coca. Foi quem falou, meu primo, de quem jogar bola profissional está aí, não sei o quê. E os caras mandaram me buscar lá na roça, naquela variante 2. E aí, eu vim. Eu me lembro que eu parei no Obrigo ali, ó. Eu parei no Obrigo. Eu até lembro, até hoje, a gente estava vendo assim na televisão. Um lançamento que você fez da direita para a esquerda. Você pegou a bola, chutou a bola, saiu assim, ó. Aquela assim, parecia que foi colocada com a mão. E aí, se eu não me engano, era o Lola. Ele estava lá na frente, pegou a bola e quase que faz o gol. Naquele jogo ali, você não via. Naquele jogo, assim, era eu e o... Assim, de fora, né? Era eu e o Lulu. O Lulu, é, tinha o Lulu. Ali onde eu conheci o Lulu, ali, pô. Eu me lembro do baixo. E naquele jogo, jogou também aquele cara que era do Valente, aquele gerente do banco. Lembro que era Hélio, né? Era o Hélio, parece. Não sei. Ele estava também. O goleiro da Laguim das Pedras. Era. Você que foi um jogão de bola naquele dia. Foi, foi engraçado. Foi um reencontro seu com a... É. Eles vieram no micro-ondes. Os personagens no Quijinho, né? Eu acho que foi a primeira vez que entrou no micro-ondes no Quijinho. Foi, eu vi. Eles pararam em frente ali, mais ou menos ali onde o Dubai morava, ali, onde a farmácia. Isso, ali. Na hora que eles chegaram, o pessoal da Camarão da Aróba, eu estava ali no abrigo. Aí chegaram, o micro-ondes parou ali, ficaram ali dentro, os jogadores não saíram. Aí ficaram, aí depois saíram dois ali, ficam por ali, depois seguiram para o campo. Será que até teve um episódio, né? E aquele time da Camarão da Aróba era um time... Timão da Aróba, rapaz. Aí, eu me lembro do Dasco, né? O primeiro gol foi o que fiz. Eu lembro. Foi. O gol do que fiz. Quer dizer, eu fazia um gol um milagre, né? Aí, eu me lembro, os caras empataram o jogo, cara. Aí, o Dasco foi bater o pênalti, teve o pênalti, o cara foi buscar, e os caras... Ah, se Deus quiser, o goleiro vai pegar, não sei o quê. E o Dasco colocou a bola, aquele jeitão do Dasco. Bateu. E se aquela cara quiser, ele não pega. Aí, o Dasco, entendeu? Fez o gol. Era Dasco, Tonho, Jandinho, Mérion Zé Tomás. Jandinho era o meio, era... Era o volante. O volante, né? Era o Jandinho. Naquele jogo, eu joguei de meio, eu joguei mais adiantado. O H jogar, o Tonho Batata era o lado direito. O Tonho Batata era a defesa. Defesa, é. Era, rapaz, foi, era... Era naquela época que o Gega já estava começando. Estava, já, também. Não sei se nesse jogo o João do Gringo jogou, não sei. Tem o João, que era um grande jogador de futebol, o Oriel, né? Oriel, é. Agora, nunca esqueça daquelas pancadas que o Zé Belo dava na bola. Rapaz, você vê, você vê assim, você vê com as minhas coisas, né, cara? E aí, como é que você vê assim o futebol do Kijinho hoje? Hoje, 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 hoje. É, rapaz. Rapaz, eu nem quero falar assim no momento de hoje. Eu falo da geração aqui de cinco anos atrás, né? Quando eu montei a escolinha aí e tal. Porque a geração do Kijinho, do futebol, assim, acabou na geração desses meninos aí hoje. Bodão, Diego, parou ali. Pararam ali. Parou ali, entendeu? E agora, essa geração de agora, ela é... O Saulo jogava bolinha, né, também. Parou ali, parou ali. Agora, essa geração de hoje, eu vejo assim, uma geração que também tem um desconto. Acabou as escolinhas de futebol. Isso. Todo povoado sempre tinha uma escolinha, não era? Uma escolinha. E naquela época, Manéco, sempre tinha, quando tinha um campo ali, não era? Isso. Sempre, todo dia, tem um baba. Tinha. Como você estava comentando, na semana. É o treinamento, né? Como você estava comentando, na semana. O campeonato, certo? O time do Grêmio treinava com o time do Juveco, do time do Abut. No treino, todo mundo, beleza. Dia de jogo era outra coisa. Mas hoje não, hoje não existe mais isso. Hoje é cada quem, cada quem, não sei o quê, entendeu? Fica jogando em campo só, saque pequenininho. Não é treinamento para jogar em campo grande, né? E hoje os meninos, é muita perna. É muita perna, não joga nada. Essa é a grande verdade. Quem acha ruim, quem quiser. Entendeu? Hoje eu vejo um monte de jogador aí, que é muita perna. Entendeu? E não joga nada. Entendeu? Tem que... Se alguém tem que voltar. É meia dúzia. Tem que ter um apoio. Tem que ter jogadores, que eu vejo jogadores que não tem fundamento. E aí não é jogadorzinho, não. É jogador que diz que da seleção do Kijin, tudo, não tem fundamento. Entendeu? Então, eu acho que o Kijin, e eu não sou daquele cara que fala, ah, que o futebol acabou. Não, não acabou não. Tem um monte de moleque aí na zona rural, em todo lugar. Agora tem que fazer um trabalho de base. Porque, na verdade, evoluiu o tempo. É como se fosse um diamante. Precisa de uma lapidação. Lapidação, é. Esses jogadores. Porque nós estamos passando uma situação difícil. Hoje nós estamos o quê? É a droga, é todo tipo de droga. A droga mesmo, a bebida, tudo. É a bebida que é a pior, uma das piores. Uma das piores. Que o cara pode entrar e beber em qualquer lugar. Então, se eu não tiver um trabalho muito forte com essa juventude, é difícil. E aí, além de tudo, vem uma coisa que arrebenta a política. Política, como política com futebol não dá certo. Não dá certo, né? Não dá, não dá, não adianta. Você pode misturar essas coisas. Não pode. Hoje, antigamente, eu lembro, você pegava a Baixa da Louva, você pegava ali o menino ali. Todo mundo, lá tinha um time e tinha alguém que gostava. Talvez o cara que menos tinha condições daquele povoado é o que gostava de futebol. Ele formava o time. Então, isso aí consome, isso arrebenta com futebol. Aí o cara vai fazer um campeonato, vai logo correr atrás dos caras para arrumar dinheiro, para pagar o jogador A, pagar o jogador B. Então, uma coisa que não é crítica, é que eu acho que devia ser... Eu acho que o inter-municipal devia ser um sub-23. Você fazer o inter-municipal, até eu comecei com o Albertinho, o professor Albertinho Alcreda. Ele também pensa dessa mesma forma. Você veja bem. Você pega o inter-municipal, você rampa aí por baixo. 30 empregos. 30. 30 empregos. Aí, pô, você pode pegar 30 jovens, cara. Aí você tem que fazer o que um trabalho com esse jovem? Não tem a casa aí, que ficou aí na casa do atleta aí? Esse jovem vem para aí treinar de manhã, de tarde, vai para a escola. Vai para a escola à noite, bonitinho. Tem o preparador físico, tem o pijinho, tem o psicólico aí. Está entendendo? Então, você vai fazendo esse trabalho, pô. Para você conseguir fazer, não só o jogador, mas o homem também. O cidadão. Você tira o cidadão. E quando você tira o menino lá do Poço Danta, da inveja, não sei de onde, você traz esse menino para cá. Aquele menino que ficou lá, fica na esperança de um dia também. Então, ele já diminuiu. Ele não vai beber. Porque alguém lá está falando assim, você joga bem, cuidado, que você pode ir para a seleção de quijinho. Você pode ir, entendeu? Ter a oportunidade do moleque que fica empolgado. E foi a questão de valorizar também a prata da casa, né? Isso. Agora, quando você faz um negócio que estão fazendo, que eu não tenho nada a conta, que estão fazendo, como eu já perguntei para vários garotos aí. Já fui assim assistir alguma coisa. O garoto chamou o garoto, tem quantos anos? X anos. Alguém lhe convidou? Passaram falando que... Não. Aí o que sabe que ele fala para mim? Não, pai, que lá é assim, assado. Então, quer dizer, tem que fazer um trabalho de base, porra. Tem um equipe. Você vê que nesse último ponto intermunicipal, o técnico foi da casa e conseguiu ser campeão. Foi cheio de críticas em cima dele, mas chegou lá, né? Você vê que a prata da casa também vale a pena. Vale, né? Vale. Uma coisa, né? Tem que valorizar também. O único lugar que eu não achava legal aí, que eu acho que ele devia ter feito um trabalho antes, entendeu? Quando eles fizeram aí a Copa Cisal, tinha que ter feito um trabalho em cima para o intermunicipal, com o pessoal do nosso município, entendeu? Com os jovens. Isso. Com essa idade que ele falava, sobre 23. No meu tempo, o futebol era correria. Eu morava em São Bernardo e ia treinar, não sei onde é aquela correria. Hoje, veja bem, a tecnologia está muito avançada. Aqui no Kijing, se o moleque jogando no campeão aqui, o cara está em São Paulo e está vendo. O cara acaba alguém filmando, coloca na rede social e já... Pronto. Vou lhe falar um negócio. Campeão de Kijing esse ano vai ser visado porque Kijing foi campeão no intermunicipal. Entendeu? Então, é que não foi feito um trabalho isso aí. Porque os jovens que têm 16 anos, têm 15 anos, 17 anos, não era para estar se preparando para deixar o campeão de Kijing. Sabe por quê? Que vai ficar empresário de olho. Fala, porra, aquela cidade foi campeã, bicho. Primeiro ano que entrou, foi campeã. Porra, tem coisa boa lá. Muita gente fica de olho no campeonato. Entendeu? Então, eu acho que o campeonato de Kijing teria que fazer esse trabalho, não pensando num campeonato com muitos jogadores de fora, aquele negócio todo, mas visar mais a juventude. O Nini é um cara legal da porra. Ele mesmo já falou assim, foi jogador de futebol, né? O Nini tem uma passagem de Nini, mas quase ninguém sabe. O primeiro, a Copa Cisal, nós fomos campeão, sabe quem formou o time? O Nini. Então, o Nini foi o primeiro, o cara, deu? Dessa geração mais jovem aí, né? Mais jovem. Deu? O cara foi o Nini. Quando eu digo, Nini, porque o Nini é meu amigo, Nini. Agora, o Elton Góes, que é o prefeito, aí é o seguinte, ele é do povo. E é meu amigo o Nini, o Osto. O Osto é meu amigo. Grande goleiro, né? Tem uma passagem com o Osto. Eu formei esse time aqui por causa do Osto. Sabe por quê? Eu fui jogar no time dele, lembra o time do Tebarbota, Jovec, não sei o que é, que eles tinham ali, onde era o Telebahia lá, até o local ficava as camisas e tal. Isso. E aí, não sei como é que foi, eu comecei a jogar no time aí, e um dia lá no campo... E aqui tem o time do Padre também, como é o nome? Era o Jovec? Jovec. Era o Jovec que jogou o time do Padre. Aí, eu jogando lá, e um dia, não sei o que discurso, o Osto era o treinador, era o cara, e não sei o que, parece que o Osto, não sei o que ele falou. E eu falei um negócio, e ele me expulsou do campo. Ele me bateu, porque eu não ia brigar com ele, porque eu não sou doido, um cara de 1,90m, eu não sou maluco. Aí, ele me expulsou, me expulsou mesmo assim, sabe aquele negócio mesmo? E aí, eu fui para casa, passando aqui, vou formar uma escolinha, vou formar uma escolinha de futebol. E aí, eu formei o Grêmio. E aí, quando é Grêmio, o cara pensa assim, vem aqui, Grêmio, o cara pensa logo em quê? No Grêmio de Porto Alegre. Até a camisa é um pouco parecida, só que o escudo, né? Mas aqui, essa ideia veio, sabe por quê? Porque é o... Todos os colégios em São Paulo, tem o local, o material se chama... Eles têm um nome que eles dizem, quase assim, Grêmio, Grêmio não sei o que lá, que fica o material, fica as bolas, fica tudo. E eu fiz isso aí, fiz o Grêmio, o Grêmio assim, para acolher a juventude, acolher os jovens. E aí, pô, eu montei o meu Grêmio e fui daqui empurrando dali, posso dizer o que eu lhe falei? Primeira camisa, comprei 11 camisas vermelhas. Até a menina comprou, em Feira de Santana, a mulher do João Cachoeira, a irmã do Nivaldo, né? A irmã do Nivaldo. Aí eu mandei o dinheiro, o maior deles tudo deu para comprar 11 camisas vermelhas. Aí ela trouxe as camisas, e aí formei o Grêmio. E formei o Grêmio. E no primeiro ano que eu formo o Grêmio, o Grêmio praticamente é campeão do Quijigense. Só com a molecada daqui, inclusive jogador que ninguém queria. O Riz, o Marquinhoson, que os caras mandaram para jogar na Lenda das Pedras, eu trouxe para cá. César do Barbosa, João Filho. Aí uma molecada boa, retada, pô. O João Contador, né? Não, o João Filho, o João Contador também é jogador. É, mas o João já é de outra era. Ainda chegou a jogar umas duas vezes com a gente no Democrato, acho, João. É. E aí formei o time por causa que eu fui expulso do campo. Aí formei o time e aí, porra, comecei a fazer aí. E eu fui o único cara aqui que se você pegar 90% do jogador de Quijim que jogaram em grama, foi eu que levei. Porque aí eu fui fazer campeonato em Ribeiro de Pombal, Euclida Cunha, Tucano. os caras iam com seleção e aqui é o time do Grêmio. Do Grêmio. Entendeu? E a gente tava sempre ali nas cabeças e tal. Imagina se naquele tempo tivesse essa tecnologia de hoje. É. O Leandrinho do Pio. O Leandrinho, quem é? O Robinho do Rock. Do Rock, né? Pô, os caras eram muito bons, pô. Entendeu? João Filho jogava demais, cara. O Rogério jogava... China. O Rogério jogava... O Rogério, meu volantão. China. 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 Tuta. É o Tuta lá do... É. Do Nanu. Nanu, Tuta. Meu, meio esquerda. Jogava demais. É. Né? Porra, muito cara bom, cara. Entendeu? Zé Galinha, de Algodões, Suzano. Suzano. Márcio Goleiro. Olha só como os caras que tão ali falando. E é cara, não é meia dúzia, não é cara que é 10, é cara número 10, não é cara meia dúzia não. Era bom mesmo. Caras bons. Você imagina. Agora, hoje, você não consegue montar esses caras, um time com... com essa qualidade. Por que não consegue muitas vezes? Porque foi abandonado o futebol. O futebol foi abandonado há mais de 10 anos. Não fogo no Kijí. O Kridakun, você imaginava o Kridakun não ter uma praça de esporte, não ter um campo? Quando é que você imaginava isso? Quem imaginava? Ninguém nem sonhava com isso. E o Kridakun, que vocês sabem, eu vou lhe falar que o Kridakun tinha 21 escolinhas de futebol. do Zé do... do Zé do... Zé do... Zé do... Zé do... Zé do... Caramba, esqueci o nome agora. Até a semana não estava coisando. Ele é um cara da porra. Ele era o... quem coordenava. Tinha 21 escolinhas de futebol. Hoje não tem, eu acho que tem só o Bertinho lá, eu acho. Que tem uma parceria com o Bahia de Feira. Você vê que o Kridakun era famoso aqui, tinha o campeonato que era famoso. que não existe mais. Eu cheguei lá, o Tabarel do Kijin lá em 80 e 80 e até arrebentei lá. Era o cara. E eu e o Grêmio era o Tabarel do Kijin que estava lá. Vai ter o campeonato do Kijin, vai passar? Vai, vai ter. Vai começar dia 6. O Grêmio já é o primeiro jogo, acho que é o Grêmio e o Aldak. Aí quais são os times aqui, aqueles famosos, tem o... da época lá. Tem o Grêmio, o Abutu não existe mais. Não, aqui só tem o Grêmio, o Aldak começou no dia desse aí, mas o Aldak já é... é raiz lá de fora, que já vem o Aldak, o Cruzeirinho, o Juvec, é tudo uma raiz política praticamente, né? Os jogos vão ser todos aí no estádio. Mas eu acho que o Lagoa do Junco não participa, né? Parece que tem que ir para a segunda divisão. O Poço Dantas vai estar, né? Vai estar. A nossa chave, eu acho que é a chave mais difícil, parece. O Aldak, o time aí mais difícil. É o Licuri. O Licuri, né? Eu acho que o time mais fraco é o do Grêmio, é o mais fraco. Antes era o Grêmio, igual era o outro que você falou aí. O Juvec, o Juvec, aqui foi feito o Cruzeirinho. Cruzeirinho. Aquele do Adailton, o maior nome dele, aquele moreno lá que vai na prefeitura. Isso, é o Adailton. É. E tem aquele da Algodões, né? Aquele time da Algodões. Já lá tem o América, tem o outro, tem dois times lá em Algodões. Esse já não existe mais, na verdade? Não, não existe, não. Acho que não existe, não. Acho que não. Mas para você ver, para você ver, né? O que a gente vai vendo é que a gente não percebe, mas que você começar a analisar, você vê como o futebol caiu. Mas você vê assim, mesmo assim, entre trancos e barrancos, o Quijinho está andando no futebol, mesmo assim, né? Andando aos trancos e barrancos, né? Mas tem muita coisa que precisa acontecer. Isso, é. Eu acho que devia ser melhor, melhor, ter uma abertura melhor no Quijinho. E bater os babas nos campos grandes mesmo, nos campos do tamanho original, né? Que é para... Ficar jogando em campo pequenininho, só sai, mas vai entrar no outro e fica desorientado, né? E você sabe, um negócio que eu percebo também? Um negócio que eu percebo é assim. Eu, eu sou um cara que eu sempre me espelhei no de lá, naquele cara que já tem no meu tempo. Eu era o cara, porra, bicho, Culpini, Culpini foi o meu volante que eu fui jogar em São Bernardo. Quando eu fui para o Saad, o Culpini enterra no Saad e eu ficava olhando para ele. E foi engraçado que um dia eu fui jogar no esporte, no esporte do São Bernardo, no esporte do Corpo, mas só no salão, no futebol salão. E aí eu joguei, pá, pá, pá. Quando terminou o jogo, o Culpini ia jogar depois lá, bater o futebol salão. Aí quando eu estou me trocando lá, ele olhou para mim e falou, Ei, moleque, você joga em algum lugar? Aí, você quer ir jogar no Saad? Lá para o Júnior? Eu falei, não, eu já jogo lá. Você joga lá? É. Quer dizer, eu apreciava ele, porque eu ficava, porra, eu ficava vendo o cara, o cara jogava de paletó, cara. De paletó ele jogava. Só que o cara, filho da elite, burguesia de São Bernardo, o cara, entendeu? Era da noite, agora o cara é demais. Aí eu falei para ele, não, eu já jogo lá. E como eu nunca lhe vi, eu falei, eu sempre vejo você lá. Quer dizer, eu era molecote, eu estava conversando, ficava vendo ele, até que nessa foto aqui, ele estava, eu estou de frente com ele, ele estava, que foi aqui, foi na apresentação de Afrido Ramos, um treinador que veio para o Saad, e aí eu fiquei, eu já estava participando, já ali com os profissionais. E aí, então, eu era um cara assim, eu ficava ligado, porra, porra no cara. Hoje, hoje não, cara, hoje o cara, o moleque que está jogando bola, ele não quer saber quem é o Maneco, ele não quer saber quem é o Guiga, ele não quer saber quem é o João do Gringo, ele não quer saber quem é o Baratinha, ele não quer saber, está entendendo como é? O que eu vejo hoje, parece que o futebol começou ontem, o futebol de antes de ontem, o futebol de antes de ontem não vale, não presta, ele não vale. Eu acredito que isso aí está arrebentando o cara, entendeu? Você quer ver um negócio que eu achei assim? Copa Cinzal, não teve a Copa Cinzal? Nós fomos campeões da Copa Cinzal, eu, quando surgiu esses meninos, o Gilvan, Rogério, essa molecada nova, César do Barbosa, e nós tínhamos um time aqui, aí já tinha eu, o Guiga, o João do Gringo, o B.A. do Jorro, o Renato, o Suélio, era um time de lascar, cara, nós pegamos muitos dos outros lados, demos dois lados, foi três lados, com a Eviléz, aquele pessoal todo, os caras não vieram para o jogo aqui, nós fomos campeões, mas não vieram, aí veja bem o que aconteceu, teve a Copa Cinzal agora, não teve? Não teve a reunião, 20 prefeitos, aquele negócio todo, pá, como é que, teve a reunião, como é que, ninguém da gente é convidado, para ir numa reunião dessas, para incentivar, mandar um convite, cara, para o Maneco, para o Guiga, para o Suélio, para o professor Renato, para vir, para estar ali, para, entendeu? Então, eu acho que, para falar, até contar um pouquinho da história, cada um contar a sua história ali, como era, está entendendo? Então, por isso que os jovens também, não conhecem o Renato, não conhecem o Maneco, não conhecem o Guiga, Muitos encontram o Baratinho por aí, não sabem o que é o Baratinho, o Baratinho era o fera da seleção, eu não conheço o Lola, sabe que a história não é contada, estava conversando com o Lola ontem, sobre o problema, aquele problema lá do, do, do Zé Raimundo, a gente conversando e tal, aí, quer dizer, ninguém sabe que, um dos primeiros times afeito aqui, foi independente do Zé Raimundo, Zé Raimundo, entendendo? Seu Afredo jogava no time do Zé Raimundo, e o Zigalo fazia parte da... Certo, aí, se o Afredo toda a vida foi meio agitado, se o Afredo saiu e montou o Quijinguense, foi. Aquele estado deveria receber o nome, era do Falcão de Aço, o senhor Afredo? era o estado de Zé Afredão, esse aí é... Afredão. Porque o senhor Afredo realmente foi um cara... Foi o Baluarte. Baluarte mesmo. Agora o cara aqui mesmo, então se for paquijinho, se chama Zé Raimundo. Zé Raimundo, entendeu? Pai do Raimundo Brito. Então, são um cara... Mas ninguém sabe, ninguém fala, ninguém... Aí montaram ali, não tem ali, colocaram o negócio do Médio lá, como é o nome ali? No espaço cultural. É, então, no espaço cultural, devia ter uma história, alguém saber quem é, custa nada você colocar uma foto do Zé Raimundo lá, e ali tem uma história, Zé Afredo, quem é que sabe que foi o Zé Afredo? Quem é que sabe que foi o Zé Afredo? Quem é que sabe que foi o Dasco? Que o Zé estava no meio. O Zé estava no meio de tudo, que tudo que se fala naquela época, o Zé estava pelo meio. E o Zé era engraçado, nós chegamos, nós cheguei, não faz tempo, olha, chegamos em Nordestina, não é Nordestina, não sei onde é que foi aí, rapaz, quando nós chegamos lá, que esse Zé chegou, parece que o Zé era o prefeito do Kijing. É. É, porque o Zé, quando ele tinha o Bali, ele acolhia todo mundo, acolhia todo mundo, entendeu? Tinha o jogo de futebol, não era? Era. Parecia que o Zé, mesmo que ele não fizesse nada, mas parece que ele era o, era, entendeu? Sempre comunicativo, sempre atento, né? Atento às coisas. Então, então, rapaz, o que está faltando aqui, eu sinto falta, eu acho que é isso aí, cara, eu acho que o pessoal tem que desarmar, desarmar. Desarmar e, entendeu? E vamos voltar o que era antes, né? Porra, entendeu? Você acha que numa seleção, que gente, não devia ter feito uma camisa, uma camisa, uma camisa pro Gueiga, pro Maneco, pra não sei, entendeu como é que é o negócio? O Lola, entendeu? Porra, pra o cara, porra, deu um treino um dia lá, os caras chamavam o Lola, chamavam não sei o que, isso aqui é fulano de tal, isso aqui é, ou se não coloca lá onde nós estamos falando, e um dia levou o pessoal lá pra ver, pros caras olharem, porque isso aqui, vem lá a historinha do cara, isso aqui é o cara que chutava uma bola e quebrava as redes tudinhas. Fazer uma pequena galeria de fotografias ali, pra colocar, assim, os jogadores que se destacarem em Kijing, né? A garota fica assim, se você sair daqui, se você sair daqui, chegar em Ocredo, Monte Santos, Canção Santos, se você falar assim, futebol, o cara só fala assim, Gueiga e Maneco. É muito pouco. Muito pouco, muito pouco. Até eu costumo dizer que eu nem faço parte porque eu não sou bem daqui. Eu sou, eu cheguei, é Gueiga, acho que o Gueiga é o cara. Eu fui um cara que cai, fui embora e voltei de paraquedas depois, entendeu? Eu não fiz meu futebol, minha vida esportiva aqui, né? Eu tive uma parte, né? Porque eu parei muito cedo, eu dei uma bobeira, eu parei com 26 anos de idade no profissional, acho que foi... Mas voltou a tempo de plantar a sua... É que eu fiquei assustado, pô. Não, eu vi muita história desses profissionais. Não é que eu lembro de mim, eu não ganhava dinheiro não, pô. E o jogador, você é jovem, você é muito da noite. O dinheiro que eu ganhava à noite, aquele negócio e tal, pô. Eu ganhei um dinheiro no sádio, comprei logo um bug, eu e o Raul Zaná compramos um bug. Sabe para quê? Terminava o jogo do sádio no sábado, jogo de tarde, pegava o bug, enchia de imbré, você ficava para a Santos. Belestrada Velha ainda, você imagina, é que você não conhece não. Estrada Perigosa? Você nunca foi, né? Nossa Senhora, Nossa Senhora, pô. É que o Roberto Carlos fala na música, Estrada de Santos, não vou mais passar. É, você é doido, rapaz. Quero agradecer a você pela participação aqui do nosso vídeo, contar a sua história. É bom você contar essa história aí mesmo do futebol, lembrar muitas coisas aqui do futebol do Kijing. E quero convidar um dia que eu já até conversei com o Gega, para fazer eu, você e o Gega e pode até me chamar mais outros jogadores para fazer uma resenha. Fazer uma resenha. Para lembrar dos jogos que vocês iam, segundo o Gega, tem umas resenhas aí. Tem, tem, tem o Gega. Porque paguei muita cocada para o Gega. O Gega quase me quebra. O que eu ganho lá no Independência eu pago as dúvidas para o Gega. Você está comendo cocada? Certo. Então agradecer a você por ter participado, a todos que assistiram o vídeo até agora. e se inscrevam no canal. Olha lá, mete o dedo lá no nome de inscrever. Esse lado, é vermelhinho lá, mete o dedo. Isso, é. Se gostou também do vídeo, dê seu like lá, ativa o sininho para receber as notificações. Rapaz, eu que agradeço, cara, eu que agradeço que Kijing é merecedor de... Kijing é muito rico. Não só no futebol, mas em tudo. Kijing é uma cidade que parece que... sei lá, cara, tem uma mão de Deus. É mágico, é mágico. Tem uma mão de Deus assim um pouco, um dedo. Tem uma certa mágica. Não tem. Você vê em todo o segmento. Você vê que tem muita gente que vem para aqui visitar, acaba morando aqui. Não é? E o segmento de sabedoria. Você pega uma geração de mero, esses caras, os caras tudo sábios, tudo sábio, entendeu? Vejo ali, eu passo ali, eu passo ali, ali na nossa barraca, as moleques me gritam, eu vou lá bater um papo com eles. Porra, um monte de moleque sábio, pô. Pô, se você pega uma geração, rapaz, o Pedrito, o Pedrito é para ser um médico. Você já conversou com o Babau? Babau, Babau gosta de tomar sabedoria que aquele cara tem. Está entendendo? Então, eu acho que precisa. Pedrito, Eu acho que, assim, as pessoas... Ele faz parte do nosso canal. Você pega um vando, puta que eu paro, que sabe. Artista, mão cheia, pista plástico, né? O que diga, não pode deixar um cara daquele desperdiçar essa sabedoria, ele tem muita coisa para dar para o Kijin. Tem muita coisa. Você pega aquele cara, você pega os quadros daquele cara, tem como ele ganhar dinheiro para investir na educação do Kijin. Ele tinha como alguém, né? Tipo empresariar, levar os quadros dele para uma galeria, expor. Eu sou um cara que terminei aí o colégio e tal, né? E errei quando eu devia ter feito a educação física, né? Às vezes eu fico triste, eu sou sincero. Eu vou para a roça, fico parado, fico sentado pensando, né? E falo, pô, minha cidade é tão maravilhosa, tanta gente inteligente, mas que não é aproveitada. Então, valeu. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Valeu, valeu. Obrigado aí. Começamos aqui com um grande atleta, grande jogador de futebol, craque, porque quem é craque nunca deixa de ser craque, mesmo não estando mais atuando, mas é craque. E até o próximo vídeo. Maneco do futebol. Maneco do futebol.